Boa tarde a todos, então, conforme pedido pelos nossos telespectadores e os leitores do site, nós vamos trazer uma nova área de interação, que são vídeos curtos respondendo a perguntas que os nossos leitores fazem. E na companhia dessa atividade eu tenho o Ricardo Birk, já conhecido do canal. Então, começando, então, as primeiras perguntas que nos chegaram, e nós vamos estar solicitando essas perguntas e respostas semanalmente, especialmente ali nas sextas, feiras e final de semana. Com base nisso, nós vamos organizar dois ou três eventos mensais, onde a gente vai produzir as respostas e disponibilizando online, marcando você também, quem solicitou, para gerar esse engajamento cada vez maior com as redes. Então, a primeira pergunta, e dentro do contexto brasileiro é muito importante, é por que a Ayn Rand era ateia e não agnóstica? Hoje as pessoas gostam de se colocar como mais sábios e pé no chão, se chamando diagnósticos, né? Mas Ayn Rand, exatamente, era totalmente crítica a essa postura. Mas por quê? Como tu comenta, a ideia do indivíduo que se chama, se denomina como agnóstico, é porque ele quer dizer que ele não tem certeza. É porque, de um lado, tu tem um religioso que diz, eu tenho certeza que Deus existe. Do outro lado, tu tem um indivíduo que diz, eu tenho certeza, que é o ateu, dizendo, eu tenho certeza que Deus não existe. E o agnóstico, ele quer ficar ali no meio do muro, ele não quer incomodar ninguém, ele quer, aparentemente, ter uma posição balanceada e dizer, eu não tenho certeza. Qual é que é o problema com essa perspectiva, né? E por que a Ayn Rand tinha a convicção de que Deus não existe? É importante considerar essa questão do ponto de vista epistemológico. O que significa dizer que eu tenho conhecimento de alguma coisa? Então, vamos olhar para a pessoa, o religioso que diz que ele tem certeza que Deus existe. Quando ele diz, eu sei que Deus existe, quais as evidências que esse indivíduo tem para fazer tal afirmação. E quando tu pergunta, ou conversa com um crente, o que a pessoa diz é, eu tive uma experiência, ou eu tenho fé. E fé significa a crença em algo sem evidências. Ou seja, é uma alegação de que eu sei algo, apesar de não ter sustentação para esse conhecimento. Isso é o que o indivíduo religioso alegra. O que a Ayn Rand alega, dizendo que ela sabe que Deus não existe, é, para que eu possa ter conhecimento, eu preciso ter evidências para tal. Então, eu só posso considerar alguma coisa como plausível se eu tiver evidências, que eu ter alguma indicação de que essa coisa existe, de que esse ente, esse ser, esse Deus existe. Se eu não tenho evidências algumas, não tem nenhuma indicação, em lugar algum, para essa possibilidade. Então, a minha conclusão é que Deus não existe. Agora, o agnóstico, o que ele faz é, ele elimina a sua própria razão, ao dizer que ele é incapaz de saber, ele é incapaz de determinar a existência ou não existência de Deus. Isso acontece, parte desse erro tem a ver com a consideração de qualquer alegação arbitrária, e parte tem a ver com a confusão entre metafísica e epistemologia. A primeira questão, o primeiro ponto, com relação ao que é arbitrário. Dizer que algo é arbitrário significa que ele não tem nenhum laço com a realidade. Eu dizer, por exemplo, unicórnios existem, e eu largar isso na discussão, no meio do nada, isso não é uma evidência de que unicórnios existem. Eu dizer, por exemplo, eu tenho a ideia de um unicórnio na minha mente, isso não é evidência que unicórnios existem, é uma evidência que eu tenho uma imaginação muito fértil. Então, existe uma confusão entre o status epistemológico do que é possível, do que é provável, do que é certo, e do que é arbitrário. E muitas vezes a categoria epistemológica, de status epistemológico arbitrário, não entra no cotidiano, no vocabulário cotidiano das pessoas. Entra, de certo modo, em linguagem não formal. Quando a pessoa diz, isso não tem nada a ver com a discussão, tu tirou isso, tu inventou isso, ou tu tá inventando determinada ideia. Esse é o modo que normalmente isso é abordado em linguagem, em discussões comuns. A outra questão é essa confusão entre o que é possível metafisicamente e o que é possível epistemologicamente. Então, normalmente, as pessoas dizem, ah, mas não é possível que Deus exista? Ou melhor, colocando de uma outra forma, não é possível que a Terra, que o ser humano tenha tido um Criador? E quando as pessoas dizem isso, elas falam no sentido metafísico da coisa. Então, vamos supor, o ser humano, na década de 90, fez um clone de uma ovelha, a ovelha Dolly, se não me engano. Então, é possível que um ser crie outro ser? Sim, é possível. Então, a gente não consegue mais ou menos especular que algum ente mais poderoso que nós, uma versão super-homem do homem, tenha criado o ser humano? Não é possível. Isso é uma postulação metafísica. É trazer uma hipótese dentro da metafísica. Agora, isso não tem nada a ver com trazer uma hipótese na epistemologia. Vamos fazer uma comparação do mundo real. Eu posso dizer, eu estou num prédio agora. É possível que este prédio desabe? Sim. Metafisicamente é possível. Prédios desabam. Agora, eu tenho, epistemologicamente, eu tenho alguma evidência para crer que este prédio vai desabar? E a resposta é não. Então, eu digo que metafisicamente é possível que o prédio desabe, mas epistemologicamente, eu não tenho nenhuma evidência para crer que este seja o caso. É importante fazer essa distinção quando a pessoa diz, é possível que Deus exista? Ou é possível que haja um Criador? E também, mesmo dentro dessa questão, a diferença, vamos dizer, entre um Criador e um Deus, existe uma diferença. O Criador, de certo modo, pode ser postulado, pode-se fazer uma hipótese de um Criador, de um ser mais avançado, de outro planeta, que deu origem à nossa espécie. Isso pode ser postulado metafisicamente. Agora, existe uma diferença entre um Criador e um Deus. O sentido que Deus toma dentro de qualquer religião é um ser sobrenatural. É um ser que não faz parte da natureza. Ele está fora deste mundo. Ou seja, ele não corresponde às leis deste mundo. Então, quais são alguns dos atributos que são dados a Deus? Deus está em todo lugar. Ora, dizer que Deus está em todo lugar significa dizer que Deus não está em lugar algum. Dizer que eu estou em algum lugar significa dizer que eu estou naquele lugar e não em outro lugar. eu estou na posição X. Então, a ideia de Deus, a hipótese de Deus como um ser que viola todas as leis da natureza é uma coisa que contradiz tudo o que nós sabemos sobre a realidade. Então, quando eu postulo epistemológica, metafisicamente, que um Deus existe, um ser que existe, que ele viola todas as leis da natureza, o que eu, de fato, estou fazendo é indo contra tudo o que eu sei. Porque eu sei que as entidades, na realidade, possuem uma identidade. O meu celular, ele só é um celular, ele faz coisas que os celulares fazem. O meu celular não consegue ligar o ar-condicionado e o meu celular não me alimenta. O celular, ele é um celular, ele possui uma identidade, de acordo com essa identidade, com essa natureza, do objeto, da entidade, ele age de determinada forma. Agora, pensar que um Deus existe significaria dizer que isso não é verdade. Significaria dizer que as coisas não possuem identidade. Porque Deus teria a capacidade, como o ser omnipotente, teria a capacidade de alterar o que ele quisesse. Ele iria contra a natureza, contra as leis fundamentais da natureza. Então, recapitulando, as três posições, digamos assim, o ateu, que é a posição da Ayn Rand, o agnóstico e o religioso. O religioso diz, eu tenho um sentimento, eu tenho uma emoção. E por causa dessa emoção, uma intuição, que é uma forma de emoção, no sentido de, a pessoa, ela acha, não por base em evidências, mas por base em algo que ela sente. Esse indivíduo, ele alega que ele tem certeza, mas ele está roubando o conceito de certeza. Ele está dizendo que ele tem certeza sobre algo, sendo que ele não tem nenhuma evidência. Isso é notável pelo conceito de fé, crença, certeza, crença em algo que não existe evidência. O agnóstico, ele fica no meio do muro e ele recusa a sua própria mente. Ele diz, eu não tenho como saber. E o ateu diz, com base no que eu sei, nas evidências que eu tenho, a minha conclusão é não existe um Deus e metafisicamente Deus não poderia existir. Ficou perfeita a explicação. Realmente, se vocês quiserem também ter um acesso a uma definição sobre uma crítica, o agnosticismo, tem uma entrada no Ayn Rand Lexicon que eu vou disponibilizar nos comentários que também pode ser legal dar uma lida. É um parágrafo curto para vocês terem uma ideia melhor. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto